Pessoal, olha o resultado do loiro moreno iluminado, olha o tanto, olha aqui o resultado, tá vendo? Pessoal, a parte interna, você vê que olha aqui, a parte onde foi passando o restante da tinta, olha aqui ó, praticamente ó, tudo coberto, tá vendo? Coberto, olha aqui, tá vendo? Aqui pessoal, essa parte aqui que não foi pintada, porque não pode ser pintado pra não ficar levantando e manchando o loiro, praticamente nem se vê, né? Nem se vê, então olha aqui, tudo coberto, tá vendo? Aí mais uma dica pessoal, como vocês estarem tirando a mancha da testa, né? A tinta preta é mancha mesmo. Na hora que vocês forem tomar banho, o cabelo vai tá preso ainda, certo? Pra não tá manchando o loiro, vocês vão tá pegando a bucha de tomar banho e vai tá esfregando essa parte e a parte do cabelo também, onde vocês passaram a tinta, né? Aí vocês vão estar esfregando com a bucha, tá? Com o sabonete, tá? E de cabeça pra baixo assim ó, porque a tinta preta não pode ir pra trás, né? Porque pode defender o loiro, quem tem loiro é moreno iluminado, viu pessoal? Isso aí é só pra quem tem loiro. Agora quem é todo, cabelo todo preto, não tem problema não, pode lavar normal, né? Deixar correr normal. É só mesmo pra quem tem o loirinho que quer defender o loiro, tá vendo? Esse loiro aqui pessoal ó, é o tal do cabelo teimoso ó, esse aqui não clarei, ele fica vermelho, eu vou detonar ele se eu tentar clarear ele demais, tá vendo? Então, ó, loirinho, tá vendo? Nada de manchar. Aí agora, fazer uma equitação, tá? Após a tintura, você já pode fazer uma equitação. Lavou a uma equitação, você já tá pronta pra poder passar chapinha e escova. Então, quer dizer, a finalização do loiro termina agora que cobre a raiz. Você viu, eu fiz o loiro já tem uns 20 dias, né? A decapagem do cabelo pra fazer o loiro, né? Ensinei o passo a passo. E agora a uma equitação. Aí pessoal, hoje eu vou fazer uma equitação com óleo de cenoura, que às vezes a pessoa não consegue o óleo ríssimo ou o óleo mineral, né? Que eu sempre faço com óleo ríssimo ou óleo mineral. Hoje eu vou fazer com óleo de cenoura e já coloquei uma meia colherzinha de creme aqui dentro. Tá vendo? Por isso que tá com uma cor diferente, ó. É creme mesmo, tá vendo? Então, não vou precisar nem de passar creme, tá? Como que é feita a uma equitação, pessoal? É mecha por mecha, tá? Você vai pegar o cabelo, que é o pessoal, na raiz não, viu? Na raiz é somente água, tá? E quando você pinta, você fica só com 40 minutos e lava. Na raiz, manter na raiz somente água, viu? A raiz é como se fosse a terra segurando a árvore, né? E a árvore aqui no caso é o fio do cabelo, viu? E aí, pessoal, uma equitação da forma fácil pra você estar fazendo é essa aqui. Por que que tem que fazer uma equitação no cabelo loiro? Porque se você não fizer a uma equitação no cabelo loiro, o seu loiro, ele vai afinar, viu? Vai afinar, não tem como não. Ele vai afinar e vai começar a entrar em período de quebra, né? Processo de quebra. Então, o loiro, ele precisa de ter o óleo. Qualquer cabelo pode fazer loiro, pessoal? Qualquer cabelo pode fazer loiro. Mas a diferença é o tratamento e a recuperação que você faz, certo? Pronto. Lado de cá tá ok, fica alguns fios sem? Fica, tá? Fica alguns fios sem? Dessa forma que eu passei, fica. Mas aqui é a forma fácil, porque quando eu faço mexinho por mexinho assim, eu faço pra dormir. No caso aqui, eu vou estar fazendo para poder ficar aqui, né? Até a próxima hora que eu vou tomar banho. Talvez seja até amanhã, porque eu já tomei banho, entendeu? Então, eu posso deixar aqui um, dois, três dias, o tanto que for preciso, tá? Então, ah, mas eu não vou deixar não, pessoal, por causa que eu vou ter que escovar ele, né? Aqui, ó. Eu vou ir pro lote agora trabalhar, porque quem economiza, prospere, quem crê também, né? Então, eu vou pro meu lotinho ali, dar uma madinha ali, vamos fazer um jardim nele, fazer uma horta ali, bacana, uma horta, um lugar plano. Meu lote é muito acidentado, então eu vou aplanar ele, né? Tem que aplanar ele. A parte de cima a gente já fez um muro, e a parte de baixo, que não tem muro, eu vou estar usando as pedras, certo? E os galhos do lote, somente os galhos, porque se eu usar terra, na hora que vier a chuva, pro lote ser muito acidentado, a chuva vai levar, né? Então, é bobeira. Jogar a terra e jogar a terra fora. Tirar a terra e jogar a terra fora. Até melhor galho de ave, meu vizinho corta pé de manga dele. Eu pensei pra jogar aqui. Meu marido me xingou até dizer chega. Agora ele tá vendo que o resultado, né? Vai ter um monte de galho. Fora os galhos de pé de abacate, que eu dou uma podada. Bananeira, que eu corto. Tô colocando tudo na parte de baixo. Já jogando pedra em cima. O pessoal já aumentou ali, mais ou menos, no metro de descaída. É assim. Aí eu tô pegando, cortando, certo? E ele tá ficando assim, certo? Com galho e pedra. Pedra. Na hora que vier a chuva, essa inclinação aqui, ela vai ser coberta pela terra que vier de cima, da rua, né? Porque eu noto que é acidentado e a rua também, né? E a rua de terra. Pessoal, olha aqui, ó. Maravilha, ó. Tô com a consciência tranquila que eu fiz o loiro. O loiro detona o cabelo. Nossa, detona demais. Só quem tem loiro que sabe. Aqui, ó. Mas tô com a consciência tranquila que eu já tô recuperando o meu loirinho, certo? Pessoal, fica a dica. Óleo de cenoura, óleo ríssimo e óleo mineral. Cabelo crespo, óleo mineral e óleo ríssimo. Misturar. Mistura os dois. Fica mega grosso. Fica. Vai passar de noite, vai dormir. E vai estar cuidando pra poder ficar belezinha, tá? O cuidado com a autoestima ajuda muito no psicológico também. Tá? A mulher que se cuida, ela tem um item a menos, ela tem que se preocupar. Tira um dia por semana, dá uma geralzinha, cuida, né? Não tem condição financeira não, faz nem de caso. Pesquisa a forma mais prática e barata de estar fazendo e economizando. Aqui no canal tem como você fazer decapagem, fazer loiro. Gastando menos que 10 reais, que no canal tem. Menos que 10 reais, tá? Tem como você fazer pintura por menos de 3 reais. Hidratação, tá? Recuperação de loiro, que é 80 reais. Você não vai fazer com nenhum real. Verdade, é essa? E, além de tudo, hidratação no cabelo com creme. Vale mais do que uma equitação com óleo? Não. O condicionador, certo? Ele serve para você colocar, tá? Componentes para poder estar auxiliando. Ah, e aquelas ampolinhas? Não. Óleo, tá? Tem um chazinho natural que você pode estar substituindo a ampola normal, que tem aí no canal também. E tem como você transformar o seu condicionador em um potencializador. Esqueci o jeito de falar, pessoal. De restauração capilar. Tá? Um potente condicionador para quando você estiver lavando, ele já está recuperando o seu cabelo. Tem receitinha também no canal. Como você multiplicar condicionador. Aí você vai ver que tem um monte de vitamina. Como você multiplicar shampoo, tem um monte de vitamina. Então, é um canal onde você cuida e economiza. Tá? Pessoal, desde já, Deus abençoe você. Seja caso, não se inscreve, 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 não se inscreve. Não se inscreve, não se inscreve, não se inscreve, não se inscreve, não se inscreve no nosso canal. Pessoal, a unectação foi feita para o dia. Por isso que ele foi feito com o cabelo molhado. E não foi feito com o cabelo seco para poder estar dormindo. Tá? Quando eu faço ele com o cabelo seco é porque ele está sujo, muito sujo. Eu vou passar o óleo nele, dormir. No dia seguinte, eu vou estar passando creme com água. Com água, não pode ser. Sem água. Aí, eu vou e tomo banho, lavo, né? Põe o shampoo de molho nele porque custa tirar o óleo. Lavo e faço a escova ou a chapinha. Pra falar a verdade, eu faço sempre só a chapinha. Tá? Eu deixo ele secar naturalmente, umas 6 horas a 8 horas. Solto e depois eu vou lá e passo a chapinha. Mexe, mexe nele. Fica muito bom, pessoal. Muito bom. Tá? Ele está bem bagunçado esses dias porque eu fiz o loiro. E quando eu faço o loiro, aí eu vou dando uma pausa na chapinha, na escova dele. Para que ele recupere bastante. Porque o loiro, todo mundo sabe que quem tem loiro, detona, né? Para poder ter um loiro saudável, tem que ter um cuidado saudável também. Tchau, pessoal. Desde já, Deus abençoe você. Se acaso, não se esqueça de curtir, compartilhar e inscrever em nosso canal. Tá? Quem economiza, prospera, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.